O que as pessoas no país, tipo assim, pegam o tráfico, pegam uma substância que emagrece, fazem só um comprimido? É, são cinco e meia da manhã, primeiro dia de aula, você vai dizer que não é um café da manhã saudável? Agora eu vou ficar nu e preparar-me para fazer meus deveres diários de aprendizado, mentira, eu durmo na aula. O que é que eu tenho no país, tipo assim, pegam o tráfico, pegam uma substância que emagrece, fazem só um comprimido? Tipo um suplemento de tráfico? É, exatamente, não querem fazer, tipo, uma ponha para fins medicinais, faz craques para fins medicinais. Cara, eu preciso cortar cabelo, tipo, eu viajei nas férias para um negócio de arraial, assim, e uma mulher da roça ele chamou de Justin Bieber e outro dia no ônibus o trocador me chamou de Justin Bieber. São duas pessoas e menos uma semana. Também preciso parar de me filmar de baixo, que foi um papo. Para editar o filme, botar meio que um, tá ligado, no meio do vídeo, tu bota, tipo, um flash, assim, com você pelado, para ficar com a pessoa no circuncente. Tipo, uma mensagem subliminar, cara. É, aí vai ter, tipo, uma epidemia de suicídio, é isso que vai causar uma epidemia de suicídio? Bob Dylan, sabe? Bob Dylan, geralmente, parece assim, sei lá, talvez por causa do Bob Marley, um negão, cheio de afro, não sei quem, é um judeu. É, cara, de Linóis, ou, simila, eu sei. Cara, sério, que ele soube? É, eu preciso, 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 eu preciso. Não, mas tem um vídeo muito engraçado na internet, de um cara enchendo um bote, o bote, é o moleque, ficou em cima do bote, é o bote. Ei, oi, cara. O vídeo daquela mulher, que tava puxando a melancia e baixa na carela de novo. Ah, eu já vi isso, cara, é hilário. Eu já vi isso. Ah, vai soltar, aí acontece quando eu falo em conta. Não, 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 é tipo, é um daqueles programas tipo, é, é tipo, é daqueles que você dá a volta ao mundo. Não, não, é tipo, é tipo, é tipo, é tipo, é, é uma catapulta de melancia, aí tipo, a mulher puxa e solta, aí ela solta, é, aí a melancia vai, aí gira, aí ele desira, uma parada e volta. Caralho! Muito rápido. Mano, já caiu uma melancia no meio de um espelho. Você não tá entendendo a dor que é. Sei lá, jogando vôleibol com a porra da melancia. Caralho! Mano, cortaram a melancia! Você jogando vôlei com uma melancia! Meu Deus do céu! Bota a inglesa, sei lá. Aí vem um cara atrás com um cartaz, assim, I wanna fuck her. Começa a encochar o problema. É, eu já vi isso, cara. É, aí tipo... É, eu já vi. Aí quando volta pro ânculo, ele fala... Yo, thank you for the news. Betty and her friend. Her special friend. Meu negócio assim. É, o cara fica assim, ó. And police have said it all day long, and what they want, they want people to come out here and have a good time, but they want people to be safe and be responsible. That's the latest out here, Tim. And in North East Philadelphia, Cláudio Ribeiro, NBC 10 News. Alright, Cláudio, thanks. You've got to tell that guy right behind you. Thank you. Não tem coisa mais engraçada. Tem um daqueles game shows que são com o jogo completo, que a mulher tá... Ah, não sei o que é a sua ligação. É. Hello. 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 Hewson pilotos. Underworld... tim Moses. Dos co-illegores da Globo o mundo sacanen ela é. Todo mundo önemli. Se chama ela de Zelda merda. Aí, tipo um dia, no ao vivo o cara chama ela de Zelda merda. Profundo. Zé da merda. Zé da merda. Zé da melo. O que dizem os médicos? Bom, agora eu tô editando a intro pra esse vídeo que você tá vendo Ou seja, é uma espécie de videoception Bom, por hoje é só São quase três da manhã já, eu vou dormir Terminar de editar isso, eu vou dormir Eu pretendo continuar com esse canal Postando vídeos todo dia, ou quase todo dia E voltar ao iPagaTV assim que possível Inclusive, eu estou preparando neste exato momento As perguntas pra um quadro que eu vou ter e vou filmar amanhã Vai ser bem legal Bom, até logo e eu não tenho uma saída pra esse programa ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí